Música Pacientes com fibromialgia no estado podem ter direito a carteira de identificação da pessoa com fibromialgia O projeto de autoria do deputado Rodrigo Amorim foi analisado pela comissão de constituição e justiça nesta quarta-feira e recebeu parecer pela constitucionalidade. A proposta visa facilitar o atendimento preferencial dessa população em órgãos da administração pública direta e indireta, bem como nas instituições privadas No município do Rio, a carteira já foi instituída por lei municipal e regulamentada em março deste ano De acordo com Amorim, a ideia é ampliar esse direito para todo o estado Isso tem melhorado a qualidade de vida das pessoas com fibromialgia e é fundamental que a gente replique essa iniciativa em todo o estado do Rio de Janeiro Então, imbuído dessa missão e com esse incentivo, eu apresentei o projeto O projeto foi aprovado por unanimidade aqui na CCJ Eu tenho convicção que vai a plenário, também será aprovado e vai fazer parte do ordenamento estadual com cuidado não só da Câmara Municipal do Rio mas também da Assembleia Legislativa com as pessoas com fibromialgia Outro projeto de autoria do presidente da CCJ com aprovação favorável foi o que cria o selo Escola Amiga da Inclusão A proposta tem o objetivo de incentivar as unidades públicas de ensino do estado a garantirem a acessibilidade da comunidade como um todo e consolidarem um sistema educacional inclusivo É o reconhecimento de iniciativas, de instituições que façam o trabalho de inclusão que recebam com boas práticas as pessoas com deficiência Então, na mesma linha da gente tornar o estado do Rio de Janeiro cada vez mais um estado menos hostil e mais aberto mais inclusivo para as pessoas com deficiência reconhecendo as boas práticas, nesse caso especial, através de um selo criado por esse projeto de lei, aprovado também por unanimidade aqui na CCJ e que segue para plenário, tenho a mais absoluta convicção que também será convertido em lei Ainda nessa linha da inclusão, o projeto do deputado Fred Pacheco que cria a Semana Estadual das Mães e Pais Atípicos no Calendário Estadual também foi aprovado por unanimidade pela CCJ Muitas vezes a sociedade não observa e dá importância aos pais a gente cuida muito da pessoa com deficiência mas não percebe que o pai tem uma dificuldade enorme também em vivenciar toda essa realidade Então, quando a gente coloca luz nessa questão quando a gente coloca uma semana para pensar sobre o assunto a gente também dá importância para os pais que vivem uma luta cotidiana Então é importante, por isso foi a importância de se ter de fato essa semana para os pais e para as mães Outro projeto discutido pelos deputados é o que obriga as companhias aéreas nos aeroportos do estado a disponibilizarem funcionário para auxiliar os idosos, gestantes e pessoas com deficiência na retirada das suas bagagens no desembarque O relator da proposta, deputado Fred Pacheco explicou que modificou o texto para companhias aéreas a fim de torná-lo constitucional já que a casa não poderia legislar sobre os aeroportos A questão da competência que é importante a gente não pode legislar sobre essa questão envolvendo os aeroportos então a gente achou por bem fazer essa emenda deixando as companhias aéreas com essa responsabilidade aí a gente consegue abranger todo o processo e consegue salvar o projeto foi excelente a iniciativa do deputado Thiago A CCJ também aprovou o projeto da deputada Verônica Lima que estabelece o programa de capacitação para profissionais da assistência básica de saúde e da assistência social com o objetivo de promover o acompanhamento psicossocial às vítimas de crimes de racismo A nossa ideia com o SPL é provocar o governo a capacitar de forma permanente para identificar essa violação que é tão importante que é a violação do racismo que é um crime, é uma violação de direito e crime e aí a gente dotar a nossa rede, os nossos profissionais de capacidade de detectar esse tipo de crime de violação e acolher o usuário é algo muito importante porque às vezes a pessoa dá entrada num CREAS que trata da violação de direitos e não tem um profissional que esteja efetivamente capacitado para identificar o que aconteceu e apontar os caminhos para que esse acolhimento seja bem feito E aí E aí